Vamos lá para o Fute Mesa! Agora eles vão fazer o sorteio de quem começa as duplas, lembrando que vai ser feito mata-mata, vai jogar uma dupla contra a outra, a ganhadora vai disputar o primeiro lugar, a perdedora vai disputar o terceiro lugar. Olha o juiz em cima da mesa! É, mini, mini! Bom, rapaz, agora o Fute Mesa aí, vamos tirar dois a um aí para ver quem começa. Olha lá, sendo sorteado. Então, pelo que a gente pôde ver aí, Paulo Brito, a primeira dupla a disputar o jogo é a branca e a verde. Branca e verde, portanto, na primeira disputa... Não tem tempo definido, né? Não tem. Ah, eu esqueci de falar então, Paulo Brito, o jogo terá dez pontos, tá? Cinco pontos vira e dez ganha. Sempre que cai é um ponto, né? Exato. Vamos lá então. Essa dupla aí conhece, né? Essas duas duplas conhecem bola, mas o forte deles é o chute, né? É o chute. Então, nesse jogo aí tem que ter habilidade. A bola tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. O Boleiro e Maneira contra o Mini Boleiro e o Iniesta do Paraguai. Fute Mesa tá valendo. Maneira. Iniesta. Já colocou pra fora. Dupla Branca já colocou uma bola pra fora. Iniesta aí com o Mini Boleiro. Pra fora de novo, forte demais. Dois a zero já pra equipe. Dois a zero. Maneira. Iniesta. Mini Boleiro errou a mesa de novo. É muito complicado. É muito pequena a mesa. Tem que ter muita habilidade, muito cuidado. Aí quem sabe chutar não adianta nada ali. O Mini Boleiro que bate muito bem na bola, não tá conseguindo acertar a mesa. Iniesta faz a defesa. Mini Boleiro a quinta vez pra fora. Quinta vez pra fora. Cinco a zero termina primeiro. Cinco a zero e vira. Vamos virar. Maneira e boleiro, boleiro e maneira. Levando a vantagem. Iniesta defende bem, ó. E colocou dentro da mesa. E agora o primeiro ponto da Dupla Branca. Parece que nessa virada aí eles vão começar a dificultar a vida do boleiro também. E o Iniesta tem mais a noção de acertar a mesa. Olha aí, ó. Aqui o boleiro. O Mini Boleiro bate muito bem na bola. Mas ele tá errando na mesa. E o Iniesta já tem mais noção. Se bem que agora colocou na rede e a bola voltou. Boleiro. Boleiro de cabeça. Dominou ali o Mini Boleiro. E o Iniesta coloca pra fora. Vantagem. Bastante ampla da Dupla Verde. E o Boleiro de cabeça. Mini Boleiro domina. Iniesta para o Boleiro. Opa, acertou a mesa. Galera, Boleiro bem na mesa. E agora conseguiu mais um ponto da Dupla Verde. E termina com vitória da Dupla Verde. É muito diferente esse fute-mesa. Tem que ter todas... Tudo que tu sabe no bater na bola e jogar é completamente diferente. É tipo fute-vôlei. Pra quem sabe jogar futebol, o fute-vôlei é completamente diferente. E assim é o fute-mesa. Olimpíadas do Boleiro para a Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça. Faça a sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando pra você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Piu10 e Cateó.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro. Aqui em Castilhas do Sul. É, exatamente. Com altura diminuída, porque ela tem uma leve caída. E o espaço pra tu acertar é muito difícil. Olha aí a dupla azul. Olha aí, ó. A dupla azul que tem ganho as medalhas de ouro. Agora tá encontrando em secundário também. Primeiro ponto já foi pra fora. Olha aí, ó. Segundo. A dupla de amarelo do Paulinho Balaca e Didier. Tá em vantagem. Aí o Didier ajeitou com a perna canhota. Mas o Paulinho Balaca coloca pra fora. Toque de cabeça do Juanito. O Paulinho Balaca. O Paulinho Balaca. Ela casquinha. A bola bateu na mesa e saiu. Ponto deles. De amarelo. Opa! Acertou a mesa. Didier muito forte. A bola saiu. Foi o parede, hein? Noel colocou. Paulinho Balaca se atrapalhou. E é ponto da dupla azul. Noel. Louco abriu. Olha o Didier tentou ali ainda buscar essa bola. Não conseguiu. Noel louco abriu. Paulinho Balaca se atrapalhou e terminou. Os primeiros cinco pontos virou de lado agora. Vantagem da dupla de azul. A gente percebe que a dupla azul sempre vem pra ganhar. É. Tocado mesmo pra pegar as medalhas de ouro todas pra eles. Treinaram a madrugada toda, né? Paulinho Balaca tocou duas vezes na bola. Mais um ponto pra dupla azul que vai se encaminhando para o final com mais uma vitória. Didier. Paulinho Balaca. Salvou aquela. Bonito. E o Loué, o Louco abriu. Desta vez tocou fraco demais. Didier. O Juanito. Toque de cabeça do Juanito. Ficou complicado agora. Ponto da dupla de azul. Juanito Soares. Paulinho Balaca colocou contra a própria mesa, próprio lado e acabou complicando. Didier. Paulinho Balaca acertou a mesa. Vacilou a dupla de azul agora. E a bola passou entre os dois. Paulinho Balaca. Aí o Didier. Fraco demais. A bola ficou do lado do Didier. Vamos pro Neck Point. No cobreu. E aí terminou o jogo. Final com vitória. Mais uma vitória da dupla de azul. O time de branco perdeu o primeiro jogo a disputar o bronze agora. O que deu de errado nessa partida que vocês não se encaixaram nessa dupla? Tu viu o jogo? Tu viu o jogo? Tu viu o jogo? Eu tava acompanhando. Então tu viu o que aconteceu? Me explica, por favor. Que jogo? Que jogo? Não teve jogo. Boa de Deus. Estamos aqui com o time verde, ganhando o time branco. Foi muito difícil essa partida e o que vocês acharam da partida? Foi fácil. Valeu. Valeu. O time amarelo tem a intensidade de perder essa partida. Paulinho e Flávio foram ter um ponto fraco. Isso é verdade? Eu nunca joguei esse joguinho mesmo. Eu jogo é no gramado. O futebol de futebol não é comigo mesmo. Eles realmente forçaram um pouco na parte do time onde é mais sensível. Onde não tem muito talento ali. Eles viram onde era o ponto fraco. Então forçaram as jogadas em cima do Paulinho. Infelizmente a gente não conseguiu reverter. Mas vamos treinar. Vamos treinar. Vamos buscar pelo menos a terceira colocação. Pelo menos o bronze vamos buscar. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos treinar. Foi que o time azul na primeira partida aí. Lua, você tentou no ponto fraco o Paulinho ou foi sorte tua? Eu estava em tudo no ponto fraco. Aí eu falei, vamos tentar outro ponto fraco. Descobri que tinha mais ponto fraco. E se continuasse? E daí percebi que na verdade o ponto fraco deles era o time deles mesmo. E daí eu falei, bom, nós estamos na final e aí foi isso que aconteceu. Verdade. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.